Profissional É, eu gosto, eu prefiro Blaine Ah, eu sou a Ivada? Não, já não Eu prefiro Tia Vida É o seguinte, eu não tenho palavras Não só a Seleccional de São Paulo Mas também com a subsessão do Javaguara Que você, muitas vezes Foi nossa parceira Nunca falou não Nunca falou mais ou menos Nunca falou, deixa pra depois Então Você já me acompanhou algumas vezes Na entrega do selo E nada mais justo Que eu fazer uma Uma justiça histórica com você E que você receba A primeira A primeira drag queen A receber o selo Amiga da dispersidade da Laveira Pode falar um pouquinho? É rapidinho Gente Trinta segundos Trinta segundos Mais ou menos Quando eu terminei os estudos Segundo grau Eu vou fazer o que? Ai Eu vou fazer uma faculdade Minha mãe falou assim Faz alguma coisa que dá dinheiro Ai mãe Não quero Quero ser feliz Ai ela pegou e falou assim Não filho Vai determina o que que é E eu fiz duas opções na faculdade Eu fiz ciências contábeis E fiz direito E passei no direito Me formei no direito Eu me formei em uma universidade Que chama Universidade Brascovas Lá em Mogi das Cruzes E ai Vários anos passaram Cinco anos Vocês sabem Quem é do direito Sabe como que é A puta A gente tem que dividir o pastel com o outro Como é que a gente faz Me empresta um livro De xeroca Mas não pode Não pode xeroca Porque o professor fala lá Que não pode Mas a gente faz tudo isso Pra gente pegar e conseguir Tudo que a gente deve Na vida E ai eu peguei Desisti Depois que eu me formei Falei assim Eu vou me jogar nas artes E as artes me abraçaram Mas eu tenho essa Essa velha Eu tenho esse Pouquinho aqui De advogado De brigona De entender O que está acontecendo no mundo De cutucar quem deve de direito De afagar Quem também deve E eu tenho uma gratidão Muito grande Pelo Marcelo Porque assim Desde a Ofner Desde o que aconteceu E tudo A gente foi pra lá A gente brigou A gente batalhou A gente gritou A gente foi pro chão A gente vai pra BR Quando precisa E ai Começa a se permear Mas sempre sabendo Das pessoas Que nos estão acolhendo Sabe E o Marcelo O Lúcio Sempre fizeram isso Sabe A UAB São Paulo A CAASP O pessoal O pessoal do Jalaquai Então assim Com muita gratidão mesmo Eu fui aluno de direito Sou bacharel Não tenho a ordem Mas eu tenho um respeito enorme Muito grande pela profissão Porque eu sei que O outro Muito bom